O São Paulo encerrou hoje dia 7 de novembro. A sua preparação para a partida contra o Internacional. Rogério Senne comandou atividades técnicas e um trabalho de finalizações. O volante Andrés Colorado, o meia Rodriguinho e o atacante Éder foram ao gramado para atividades com a preparação física, iniciando o processo de transição. Diego Costa, Nicão, Igor Vinícius e Caio também estiveram no campo, com a fisioterapia. Miranda e Moreira permaneceram no refis. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Internacional. São Paulo e Internacional se enfrentam nessa próxima terça-feira dia 8, às 21h30 do Morumbi. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.